Olá, meu nome é Vitor. Eu quero apresentar para você o nosso snack salgado, o Journey. O Journey tem uma composição fantástica, são ingredientes naturais selecionados principalmente da dieta mediterrânea. Tem proteína de ervilha, tem grão de bico, tem azeite de oliva. Ele é um snack vegano, não tem glúten, não tem lactose, baixíssima caloria, abaixo de 100 calorias por unidade. E ele é muito multifuncional. Você pode comer ele puro, você pode colocar ele picado numa salada, pode usar ele com pastas, uma pasta de atum, guacamole, ou pode fazer carpaccio ao invés de usar uma torrada, utilizar o Journey. Espero que você goste.